O Corinthians já desembarcou, voltou a capital paulista depois de comemorar o empate fora de casa no Serra Dourada, 0x0 contra o Timão, está a 3 pontos do líder do campeonato brasileiro. Atletas que falaram sobre o bom desempenho em Goiânia, Renato Augusto e Wagner Love, falaram no microfone ESPN. Estou procurando melhorar a cada jogo, como eu venho falando, estou procurando fazer meu trabalho, estou procurando fazer meu papel, a cada jogo vem melhorando, vem melhorando fisicamente, tecnicamente e a tendência é que eu melhore cada vez mais, estou procurando fazer isso, então espero que nos próximos jogos esteja sempre bem para ajudar o Corinthians a conseguir vitória. O campeonato brasileiro é o campeonato talvez o mais difícil do mundo, então o segredo é vencer em casa e pontuar fora, vencendo ou empatando o importante é pontuar. Pela partida que fizemos é claro que ficou um gosto ruim porque merecemos a vitória, mas por todo o desgaste da semana, de um jogo que foi muito desgastante na quinta, jogar no Serra Dourada às 4 horas da tarde também pesa um pouco, então acho que dentro dessas circunstâncias a gente está levando esse ponto que vai ser importante lá na frente. A reapresentação do Corinthians vai acontecer no centro de treinamento nesta terça-feira, 3h30 da tarde, quando o Tite vai iniciar a preparação para o jogo de quinta contra o Atlético Paranaense na Arena do Corinthians. A tendência é de repetição da formação que atuou nas duas últimas rodadas e os jogadores comemorando os sete pontos dos últimos nove disputados. Contra o Atlético Paranaense, a ideia é atacar mais, é tentar voltar a vencer. Fora das quatro linhas, o Corinthians aguarda definições, espera que Dentinho faça força para sair do Shakhtar Donetsk da Ucrânia e o mesmo para René Júnior deixar o clube da China onde atua. Já Teófilo Gutierrez, Tel Gutierrez não deve mais jogar no River Plate, mas o Corinthians ainda não recebeu resposta se o clube argentino aceitou a segunda oferta, que chega no máximo a sete milhões de dólares pelo jogador colombiano. No aeroporto de Congonhas, Flávio Ortega. Obrigado Ortega, Corinthians de volta com um ponto na bagagem e o quinto lugar na classificação.